O que será que pensa aquele coração Ao contemplar o filho que o Senhor lhe deu Por que será que Deus me escolheu 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 O que será que pensa aquele coração Ao contemplar o filho que Deus lhe mandou Por causa dEle eu sou quem eu sou Sou serva e não passo de serva Sou serva de quem me escolheu Pediu o meu sim sem reservas Meu ventre carrega um segredo O que será que pensa aquele coração Ao contemplar o filho que o Senhor lhe deu Por que será que Deus me escolheu Por que será que Deus me escolheu Por que será que Deus me escolheu O que será que pensa aquele coração Oração ao contemplar o Filho que Deus lhe mandou Por causa dEle eu sou quem eu sou 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 O mundo vai ver a verdade Meu Filho nos ensinará Palavras de eternidade E no tempo certo agirá Palavras de eternidade Amém.